O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai O Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a liturgia desta segunda-feira, sexta semana da Páscoa Muitas realidades que aqui nós celebramos, colocamos diante do altar do Senhor as nossas intenções Rezamos pelos nossos entes queridos e a nossa irmã Ilíada e filhos Que reza hoje pela alma de Astério Itabaiana Filho As demais intenções que aqui foram colocadas no início desta Santa Missa Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia da Palavra nos faz pensar, nos remonta para o caminho da missão Para as trilhas, aonde os discípulos passaram, por onde os discípulos passaram Transmitindo a Palavra, acolhendo as muitas culturas E ali sendo o lugar de aprender novas, aprender coisas novas, aprender culturas novas O jeito de ser, um jeito de ser novo de povos assim diferentes A primeira leitura que nós escutamos, nos fala do caminho dos primeiros discípulos Que passam por várias cidades, vários povoados, vários lugares, várias comunidades E aqui hoje o destaque para o lugar em que eles acabam parando Que é a comunidade de Filipos Que para nós não é estranho, porque mais tarde Que se fez, foi escrita a carta de São Paulo aos filipenses Filipos, como bem nos coloca a primeira leitura Uma das principais cidades da Macedônia E aqui de direito ou colônia, colônia romana Significa que os discípulos estão adentrando para além Do lugar onde Jesus lhes havia encontrado, anunciado e vivido com eles É como que o cristianismo que vai se expandindo Pela cultura, pelos povos europeus E aqui nos diz, queridos irmãos e irmãs, deste anúncio No sábado, os discípulos, no sábado saímos além da porta da cidade Para um lugar junto ao rio Onde nos parecia haver oração Essa palavra Nos leva a compreender Que os discípulos não escolheram o lugar Qual era o melhor lugar para anunciar a palavra Para pregar o evangelho Poderia ser na sinagoga Poderia ser na sinagoga Poderia ser nas ruas Poderia ser nas ruas E aqui hoje Os discípulos nos ensinam Na beira do rio foi o lugar para que eles pudessem ensinar Evangelizar Evangelizar aquelas mulheres E o destaque aqui para a conversão de Lídia E a conversão de Lídia Queridos irmãos e irmãs Nos fala Da abertura Dessas pessoas Dessas mulheres A palavra do Senhor A partir da pregação Elas acreditaram em Deus Acreditaram em Jesus E esse trecho dos atos dos apóstolos É justificado Muitas pessoas falam Olha, por que a igreja católica Batiza crianças? A bíblia não diz Existe toda uma catequese Existe toda uma eclesiologia E teologia também do batismo Do batismo cristão Do batismo católico Aqui nos fala que Lídia Acreditou No anúncio Prestava atenção No anúncio de Paulo Ela acreditou Em Deus Acreditou em Jesus Ela foi batizada Com toda A sua Família Aqui claro Nós vamos ficar pensando Aqui mais na família de Lídia Tinha criança? Poderia ter criança Tinha adolescente? Poderia ter adolescente Tinha jovem? Poderia ter jovem Fala que Lídia A sua casa Se converteu Ao cristianismo Se converteu A Jesus Foi batizado E o outro destaque É Que Depois que ela se torna cristã Depois que ela acolhe A fé A fé católica A fé em Cristo Ela diz Ela diz para os discípulos Para os apóstolos Se vós me considerais Uma fiel do Senhor Permanecei em minha casa Se vós me considerais Uma fiel do Senhor Permanecei em minha casa E aqui Para nós É Muito importante E faz parte da nossa identidade Esse destaque Na pessoa de Lídia Que oferece A sua casa Para que os discípulos Pudessem ficar A dimensão Da Da hospitalidade Dizer para alguém Dizer para alguém Entrar Vir a nossa casa Amados irmãos e irmãs Mais Mais do que Abrir as portas Da casa Nós estamos dizendo Para aquele irmão As portas Ou a porta Do meu coração Está aberta Para acolher Para Servi-los Para Ajudá-los Naquilo De que precisais A palavra de Deus Nos fala Todo Trabalhador Tem direito Do seu salário Quando Quando for Dizemissão Não leveis Muitas coisas Não leveis Nem bolsa Nem sacola Como trabalhador Tem direito Do seu salário Em qualquer lugar Que chegar Comei Bebei Do que Vos Vos Servi-los A dimensão Da missão A dimensão Da acolhida E esta Identidade Católica Identidade Cristã Que é A Hospitalidade Aqui destacada Na pessoa De Lídia Que se converteu E o evangelho Nos fala Desta preparação Que Jesus Faz Com seus Discípulos Jesus Tem ciência Da sua missão Do seu destino Jesus Conhece Os discípulos Que caminhou Com ele Jesus Conhece Cada um E por Conhecê-lo Jesus Já está Fazendo Esta preparação Jesus Está Fazendo Esta Promessa Para que Eles Não caiam Em desespero Quando ele Não mais Tiver Presencialmente Ou fisicamente Entre eles E a promessa Que Jesus Faz É de uma Nova presença E essa Nova presença Jesus Nos diz E virá A hora Jesus Nos diz Quando vier O defensor Que eu Mandarei Da parte Do pai O espírito Da verdade Quando a gente Estiver Em apuro Quando a gente Estiver Em dificuldade Todos nós Passamos Por dificuldades Todos nós Passamos Muitas vezes Por situações De trevas Ou situações De provações Situações De De fragilidade De nos deparar Com a nossa fragilidade Com a nossa impotência Diante de muitas As coisas As vezes Quando a gente Perde o trabalho A gente procura Trabalho As vezes A gente Não encontra As vezes Numa questão Que nós passamos De enfermidade As vezes Numa questão Também De não aceitação Por melhor Que você seja Por maior Que seja O bem Que você Pratica Mas As vezes Você não é Aceito Em vez De você Ser valorizado Você é Perseguido Você é Caluniado E quando Vier Essas pessoas Ou quando Vier Essas situações Corre-se A Corre-se O risco Dos discípulos E de nós Hoje Nos sentirmos Sozinhos Desamparados E desistir De tudo E aí Jesus nos Vem Olha Quando isso Acontecer Não é tempo De desistir Não é tempo Não é tempo De se isolar Mas é tempo De dar Testemunho E aquele Que nos Acompanhar Nos Acompanhará Nos Ajudará Nos orientará Nessas Dificuldades Jesus Promete Vai ser O defensor O Espírito Da Verdade E qual A missão Do Espírito Da Verdade Queridos Irmãos Irmãs Vocês Vocês sabem Que o ser humano O pessoal tem Nós temos memória Fraca Enquanto as coisas Vão muito bem Parece que aquele Amor Eterno Mas quando Alguma coisa Acontece de mal É como se Apagasse A nossa memória É como se a história É como se o passado Deixasse de existir O amor recebido Deixasse de existir E o Espírito Da verdade Exatamente Tem exatamente Essa missão De levar Os discípulos A não esquecer Do amor De Jesus A não esquecer Da verdade Que Jesus Nos veio trazer E a verdade Que Jesus Nos veio trazer É a verdade Do Pai É o amor Do Pai É a luz A paz A justiça Então a missão A missão Do Espírito Da verdade É de nos levar A verdade De Cristo Para que possamos Combater Para que possamos Resistir E continuar A exemplo Dos primeiros Discípulos Que fizeram Caminho Que fizeram Trilhas Para chegar Aos povos Pagãos Para fazer Com que a palavra De Deus De Deus A boa notícia Pudesse chegar Até os confins Do mundo Então São Paulo Vai ser o mensageiro O grande mensageiro Da igreja O grande mensageiro De Cristo A fazer chegar Esta palavra A todas A todas As nações Foi o Salmo Que nós O salmo Que ontem Nós Nós Proclamamos O Senhor Fez conhecer A salvação E revelou Sua justiça As nações Então esta Dimensão Da missão Das provações Das situações Difíceis E aquele Que Que enfrenta Isso Amados irmãos Irmãs É porque Conhece A verdade E eu gostaria De terminar Só Ressaltando Isso Que eu acho Que é muito atual Jesus nos diz Olha Depois de dizer Expulsar-vos A um das sinagogas E virá a hora Em que Aquele que vos Matar Julgará Está prestando O culto A Deus Tem gente Que irá Querer matar Os discípulos E dirá Que está Prestando O culto A Deus E como A pessoa Fala assim Eu matei Por amor Eu fiz isso Porque eu amo A Deus E Deus Não aceita Isso Você mata A vida Dom de Deus E as vezes Não mata O pecado Muitas pessoas Usam o nome De Deus Para fazer A própria obra E não para fazer A obra De Deus E Jesus nos diz Agirão assim Porque não Conheceram O Pai E nem a mim Porque Aquele que conhece O Pai E conhece Jesus Andará Na verdade Na vida Na justiça E na defesa Da vida Que Jesus Também Nos revelou Amém